Ritmissão Quebra, quebra, todo mundo quebra Quebra, quebra, todo mundo quebra Vai, vai Vai e pode quebra, vai e pode quebra E vai e pode vai Olha a mãozinha pra frente fazendo pressão É um Ritmissão, é um Ritmissão Olha o swing aí no chão Cola, 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 vai Quebra, quebra, quebra Oh, cola, cola com nós Cola, cola com nós Cola, cola com nós Vai, Ritmissão Cola com nós Cola, cola com nós Cola, cola com nós É um Ritmissão É um Ritmissão É um Ritmissão É um Ritmissão Estupam E aí novinha, tá preparada? Não sei que se acaba É um Ritmissão Mamãe É gostosa É delícia Se liga novinha Que eu vou te falar A dança nova do desloca Se liga novinha Que eu vou te falar A dança nova do desloca Desloca pra lá, desloca pra cá Desloca pra lá, swing a negona Desloca pra lá, desloca pra cá Desloca pra lá, desloca pra cá Pra lá, pra cá, desloca pra cá Desloca pra lá, desloca pra cá Pra lá, pra cá Desloca pra cá, desloca pra cá Todo mundo dançando Todo mundo dançando Ai, delícia, vai gostosa Ai, delícia, vai gostosa Ai, caramba, que mina maluca Ai, caramba Desloca pra lá Desloca pra lá Desloca pra lá Desloca pra cá Desloca pra lá Desloca pra cá Desloca pra cá Ou no swing, no hit, bichão Desloca pra cá Desloca pra lá Pra cá, pra lá Desloca pra cá Desloca pra lá Vai, 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 vai Desloca pra cá Desloca pra lá Desloca pra cá Desloca pra lá Que sonho é esse? Se liga novinha Que eu vou lhe falar Essa dança nova do desloca Oh, se liga novinha Que eu vou lhe falar Essa dança nova do desloca Desloca pra cá Desloca pra lá, desloca pra cá Swinga, swinga, swinga Desloca pra cá, desloca pra lá Olha o swing, solta, solta, vai Desloca pra cá, desloca pra lá, pra lá, vai Desloca pra cá, desloca pra lá, desloca, vai Desloca pra cá, desloca pra lá, pra lá, pra cá Desloca pra cá, desloca pra lá, vai Todo mundo, todo mundo, todo mundo dançando Todo mundo dançando Vai delícia, vai gostosa, vai, vai, vai Ai caramba, que mina maluca Ai caramba, que mina maluca Desloca pra cá, desloca pra lá Desloca pra cá Desloca pra cá, desloca pra lá Olha o swing, olha o swing Desloca pra cá, desloca pra lá Desloca pra cá, desloca pra lá Vai, vai, vai Desloca pra cá, desloca pra lá Que isso é o swing Desloca pra cá, desloca pra cá Quebra, quebra Hotel do Arrocha Ô, tá com bala na boquinha Tá com bala na boquinha Ô, passa aqui pra minha Ô, passa aqui gatinha Tá com bala na boquinha Tá com bala na boquinha Ô, passa aqui pra minha Passa aqui gatinha Cheguei na balada Te vejo dançando Arrocha, arrocha E o clima vai esquentando Te pego pelo braço Vem pra cá menina Com a bala na sua boca Passa aqui ela pra minha De morango eu tô beijando De hortelã eu sou cefã O bar tão girinho Ô, de canela É de menta, experimenta Pode ser até de pimenta Beija minha boca Tá com bala na boquinha Tá com bala na boquinha Passa aqui pra minha Passa aqui gatinha Tá com bala na boquinha Tá com bala na boquinha Ô, passa aqui pra minha Passa aqui gatinha Tá com bala na boquinha Tá com bala na boquinha Ô, passa aqui pra minha Ai! Aqui pra minha Tá com bala na boquinha Tá com bala na boquinha Passa aqui pra minha Passa aqui pra minha O caso para shows, 7, 5, 9, 1, 9, 4, 29, 11 Ou 7, 1, 9, 9, 0, 7, 23, 5, 4 Tiquinha Produções Cheguei na balada, te vejo dançando Arrocha, arrocha e o clima vai esquentando Te pego pelo braço e vem pra cá menina Com a banana na sua boca, passa aqui ela pra mim De morango eu tô beijando, de hortelã eu sou seu fã O batangerino de canela O vetimento experimenta, pode ser até de pimenta Beija minha boca, cabeça novela Tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Passa aqui pra minha, vai, vai, vai Tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Passa aqui pra minha, passa aqui gatinha Tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Passa aqui pra minha, negona Fê, fê, ô Tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Ô, passa aqui pra minha, passa aqui gatinha Sucesso! Corrida de bichão, hein? Olha lá, bichão! Portal do Arrocha Olha o ritmo e chão aí, papai! Sim! Ela até me destrava, hein? Ô, novinha que dança é essa que a recalcada para O bom de todo o party, ela é hip no bumbum, bumbum, bumbum Ela é hip no bumbum, bumbum, bumbum Joga essa zorra pra cima Ela trava, destrava Ela trava, destrava Ela trava, destrava Joga, jogou, jogou Ela trava, destrava Trava, destrava Trava, destrava Trava, destrava Trava, destrava Ela trava, destrava Ela trava, destrava Ela trava, destrava Essa é a lasqueira Ela trava, destrava, 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 destrava E o bichão nunca o viu, ela dançando o trava Empinar o bumbum, ela trava e destrava Ela trava, destrava, ela trava, destrava Ela trava, destrava, ela trava, destrava Ela trava, destrava, destrava, destrava Ela trava, destrava, destrava, destrava Suíga! Fica aqui aí, Rondô Ela tá me destrava, que visão maravilhosa Vim, vim, vim E novinha que dança é essa que a recalcada para O bom de todo par e ela hip no bum 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 Ela hip no bum 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 Joga, 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 joga Ela trava, destrava, ela trava, destrava Ela trava, destrava, 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 destrava E o bichão nunca viu Ela dançando o trava, empina o cumbum Ela trava e destrava, destrava Ela trava, destrava, ela trava, destrava Diz, ela importa, vai! Ela trava, destrava, trava, destrava, trava, destrava, trava, destrava Ela trava, destrava, trava, destrava, trava, destrava Olha o ritmo, chão, mamãe Ela trave, me trave, misericórdia Eu fui no camarote, vou sentar para tocar Uma batida bem frenética, o dinheiro chegou a pirar E quando vi o pancadão, logo me perguntou Que pancadão é esse da galera? Já virou de tchururururu, e tchê-rê-rê-rê E faz um tchá-tchá com a mão, faz um tchê-tchê com o pé Tchururururu, e tchê-rê-rê-rê-rê E faz um tchá-tchá com a mão, faz um tchê-tchê com o pé Tchururururu, tchê-rê-rê-rê-rê Faz tchá-tchá com a mão Tchururururu, tchê-rê-rê-rê-rê Faz um tchá-tchá com a mão, faz tchê-tchá com o pé Tchururururu, tchê-rê-rê-rê-rê-rê E de missão, e de missão Essa pegada é forte, todo mundo quer fazer É só juntar as mãos e pro ladinho descer E vai pro outro lado, sentindo a sensação E pra ficar gostoso Vai descendo como o chão Vai, tchurururu, vai Tchê-rê-rê-rê-rê-rê E faz um tchá-tchá com a mão, faz um tchê-tchê com o pé Tchururururu, tchê-rê-rê-rê-rê E faz um tchá-tchá com a mão Faz um tchá-tchá com a mão, faz um tchê-tchê com o pé Ô tchê, ô tchê, ô tchê com a mão, faz o tchê, ô tchê com o pé Portal do Arrocha.com.br Isso em GS O site oficial do Arrocha A frenética Eu fui no camarote, vou sem ter para tocar Uma partida bem frenética E o dia chegou assim E quando vi o pancadão, logo me perguntou Que pancadão é esse que a galera já virou E faz um tchê, tchê com o pé E faz um tchê, tchê com o pé E faz um tchê, tchê com a mão Empurra a atenção Faz um tchê, tchê, tchê com o pé Faz um tchê, tchê com a mão, faz tchê, tchê com o pé Essa pegada é forte, todo mundo quer fazer É só juntar as mãos e pro latinho descer E vai pro outro lado, sentindo a sensação E pra ficar gostoso, e vai nascer da terra Faz o tchá, tchá com a mão 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 Se suiga e flanete pra esse arê E te beijão Não, 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 não Sinta a mensagem, é tudo nosso Se o castelo é de areia logo vira pó O meu castelo é de rocha Com fé em Deus e atitude eu não estou só Humildade faço minha cara Tô preocupado em conquistar o meu espaço Pro manos que me fortalece um forte abraço Cabeça erguida no talento eu vou a luta A correria dos humildes não é disputa Tem olho grande, muita inveja, tudo de má fé Pagar de amigo, nós do fundo sei que ele não é Jogando sujo, andar errado e tropeçar sozinho O meu caminho é de luz, na treva tem espinho Tempo é em Deus, a fortaleza que me deu Quem me exalta é Jesus, glória a Deus O meu escudo eu já falei É a fé E faz de mim uma guerrida Me mantém de pé Eu tô na luta pra vencer É assim que é E quando em vida houver a luta Eu sou vencedor pela fé O meu escudo eu já falei É a fé E faz de mim uma guerrida Me mantém de pé Eu tô na luta pra vencer É assim que é E quando em vida houver a luta Eu sou vencedor pela fé Essa mensagem é pra tocar no seu coração A humildade prevalece Se o castelo é de areia logo vira foto O meu castelo é de rocha Com fé em Deus e atitude eu não estou só E humildade faço minha cara Tô preocupado em conquistar o meu espaço Pros manos que me fortalecem Um forte abraço Cabeça erguida no talento eu vou a luta A correria dos humildes não é disputa Tem olho grande, muita inveja Tudo de má fé Paga de amigo, mas do fundo sei que ele não é Jogando sujo, andar errado e tropeçar sozinho O meu caminho é de luz, na treva tem espinho Tem fé em Deus e a fortaleza que me ergueu Que me exalta em Jesus Glória a Deus O meu escudo eu já falei É a fé E faz de mim uma derrida e me mantém de pé Eu tô na luta pra vencer É assim que é E quando em vida houver a luta Eu sou vencedor pela fé O meu escudo eu já falei É a fé E faz de mim uma derrida e me mantém de pé Eu tô na luta pra vencer É assim que é E quando em vida houver a luta Eu sou vencedor pela fé Tudo posso naquele que me fortalece Uh, 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 uh É no swing do hit, bichão, aê Quem é essa menina de vermelho? Vai pro baile só pra ver Ela descendo até o chão, o sábado de cabana tem ficar Ela tem grana pra gastar, ela também usa Louis Vuitton Ela gosta de banha, gosta de balada, principalmente em gastar dinheiro Vai pro Barujá, o Teu Beira Maia, Copacabana, Rio de Janeiro Ela tem um cartão sem limites, e compra achador, folga de camada Usa sandália, gladiador, que eu me amarro Acho que eu tô ficando louco, ela tá olhando pra mim Se tiver solteira vem que vem, que eu garanto que tu vai ser feliz Ela descendo até o chão, o sábado de cabana tem ficar Ela tem grana pra gastar, ela também usa Louis Vuitton Ela, rebolando até o chão, o sábado de cabana tem ficar Ela tem grana pra gastar, ela também usa Louis Vuitton Portal do Arrocha.com.br O site oficial do Arrocha Quem é essa menina de vermelho? Vai pro baile só pra ver Ela, descendo até o chão, usado de cabana que ficar Ela tem grana pra gastar, ela também usa Louis Vuitton Ela gosta de praia, gosta de balada, principalmente em gastar dinheiro Vai pro Guarujá, o Tibiramar, Copacabana, Rio de Janeiro Ela tem um cartão sem limites, e compra o Chedon com a gá de camada Usa sandália, gladiador, que eu me amarro Acho que eu tô ficando louco, ela tá olhando pra mim Se tiver solteira vem que vem, que eu garanto que tu vai ser feliz Ela, descendo até o chão, usado de cabana que ficar Ela tem grana pra gastar, ela também usa Louis Vuitton Ela, descendo até o chão, usado de cabana que ficar Ela tem grana pra gastar, ela também usa Louis Vuitton Que eu te deixou Isso, quem 되는 cara! Rondo E vê que eu tinha razão Cê não me amava ao dizer eu te amo Essa nossa paixão Pura ilusão não passou de engano Eu não me arrependi de gostar de você Que pena que acabou Foi bom quando tudo durou Você me feriu mas eu sei como será Para cicratizar eu vou encher a cara O amor vai no juízo e eu trago o coração Arrocha, arrocha pra esquecer essa paixão Para cicratizar eu vou encher a cara E mexa, mexa, mexa Mão vai no juízo e eu trago o coração E arrocha, arrocha pra esquecer essa paixão E na sua mão toca na cabeça Mexa, mexa, mexa Olha o ritmo e chão O que é que é isso, bichão? Fechou lá, tudo nosso O que é que eu tinha razão Cê não me amava ao dizer eu te amo Essa nossa paixão Pura ilusão não passou de engano E não me arrependi de gostar de você Que pena que acabou Foi bom quando tudo durou Você me feriu mas eu sei como será Para cicratizar eu vou encher a cara Uma mão vai no juízo e eu trago o coração Arrocha, arrocha pra esquecer essa paixão Pura ilusão não passou de engano E mexa, mexa E mexa, mexa, mexa Uma mão vai no juízo e eu trago o coração E arrocha, arrocha pra esquecer essa paixão Pura ilusão não passou de engano E mexa, mexa E mexa, mexa Joga baixinho Ae Mão vai no juízo e eu trago o coração Arrocha, arrocha pra esquecer essa paixão Pura ilusão não passou de engano E mexa, mexa, mexa Uma mão vai no juízo e outra do coração Arrocha, arrocha pra esquecer essa paixão Uma mão na cabeça Refecha, mexa, mexa Uma mão vai no juízo e outra do coração Arrocha, arrocha pra esquecer essa paixão Mão na cabeça Refecha, mexa, mexa O que é que é isso, bichão? Arrocha aí, arrocha aí É sofrência Bem que eu tinha razão Eu já não sei o que fazer Puro pé rapado com salário atrasado Ah, não tenho mais pra onde correr Já fui despejado, o banco levou meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor ou cumplicidade Quando eu tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque gostar No meu Ah, 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 ah Lepo, lepo É tão gostoso quando Ah, 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 ah Lepo, lepo Lepo, lepo Lepo, lepo Lepo, lepo Lpro Ah, 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 ah Eu já não sei o que fazer Puro pé rapado com salário atrasado Ah, 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 ah Não tenho mais pra onde correr Já fui despejado, o banco levou meu carro Agora vou conversar com ela, se é que ela vai me querer Agora vou saber a verdade, se é dinheiro, se é amor ou cumplicidade Não tenho banda, não tenho teto, e se ficar comigo é porque gosta Eu disse rã, rã , lepo, lepo É tão gostoso quando rã, rã , rã , rã , rã , lepo, lepo Oyo bichão, é tão gostoso quando rã , rã , rã, rã , rã , lepo, lepo Aqui vai , vai , vai no rã , rã , rã , rã, rã Lepo , lepo, lepo É tão gostoso quando Ha, 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 lepo, lepo Mas é gostoso quando Ha, 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 lepo, lepo, lepo Do lepo, lepo, do lepo, lepo, do rio de bichão Do lepo, lepo, do lepo, lepo Eita! Vai, Caminho! Um abraço, amigo, Caminho! Alô, raça, poxa, raça! É um hit, bichinho! Sucesso! Alô, bae aqui! Logo hoje que eu saí com a minha namorada Pra fazer uma média, vou ela na balada Essa menina também resolveu sair de casa Toda produzida a mais top da galáxia Tá tirando onda, rebolando na minha frente E saia bem curtinha, sorriso indecente Ela é gostosa, só faz isso pra me provocar Sabe que eu fico louco quando vejo ela dançar Vou esperar minha mulher querem ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro Vai ser bem rapidinho e vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros Aí não dava outro e ia rolar, não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Como é que é, como é que é? Ai, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca, nossa Se você acabar me mandando Você não faz ideia do que tô imaginando Ai, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca, nossa Se você acabar me mandando Você não faz ideia do que tô imaginando Esse é o hit, bichão Loco hoje é que eu saí com a minha namorada Pra fazer uma média com ela na balada Essa menina também resolveu sair de casa Toda produzida, a mais top da galáxia Tá tirando onda, rebolando na minha frente E seria bem curtinha, sorriso indecente Ela é gostosa, só faz isso pra me provocar Sabe que eu fico louco, neném? Ou espera minha mulher querem ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro Vai ser bem rapidinho, nem vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pra balada com parceiros Aí não dava outra, ia rolar, não tinha jeito E lá em casa, todo mundo ia se acabar Como é que é? Vai! Ai, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, se você acaba me matando Você não faz ideia Como é que é? Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, se você acaba me matando Você não faz ideia como eu tô imaginando Ai, não tô valendo nada A minha carne é fraca Nossa, se você acaba me matando Você não faz ideia como eu tô imaginando Não tô valendo nada A minha carne é fraca Nossa Oi, meu Deus do céu Ai É porra Sucesso E quando bebe fica louca, 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 louca pra dançar E quando bebe fica doida, doida E não para de falar Tiquitão, tiquitão, tiquitão Olha lá, bichão Que que é isso? Ela trabalha, malha, estuda pra valer Tá sempre linda, glamourosa Fazendo acontecer toda certinha Vai entender Mas quando chega na balada Só quer beber, beber, beber E quando bebe fica louca, 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 louca pra dançar E quando bebe fica doida, doida, doida E não para de falar Será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Ah, eu tô doidinho pra beijar Será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Eu tô doidinho pra beijar Ei, bichão Ela tá doida Ela tá doida Ela é verdade É assim Será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Ah, eu tô doidinho pra beijar Será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Ela tá louca, louca, louca É assim, bichão Ela trabalha, malha, estuda, trabalha Ela sempre linda, glamourosa Fazendo acontecer toda certinha Vai entender Mas quando chega na balada Só quer beber, beber, beber E quando bebe fica louca, 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 louca pra dançar E quando bebe fica doida Doida, doida E não para de falar Será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Ah, eu tô doidinha pra beijar Será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Eu tô doidinha, como é que é? Uh, vai! E quando bebe fica louca, louca, louca Ela fica com a maladinha E quando bebe fica doida Doida, doida E não para de falar E quando bebe fica louca, louca, louca Louca pra dançar E quando o cara fica doida, doida Doida e não para de falar Oi, oi, oi Essa mulher doida Quando o bebe fica doida Ei, bichão É verdade Quando o bebe fica louca, doida Não entenda essas mulheres Olha o hit, bichão O sucesso do pobão, hein Quando ela chega para o baile De vestido da ad-hat Ela é tipo paniquete Destaque na capa da sexy Poderosa, maravilhosa Quando o par se incomoda Onde o par se incomoda Enjoada da mente, brindada Só bebe tequila e chão na taça Essa menina é chapa quente É bandido, isso é erige Entra em cena Roubando a cena De camarão ela cena De camarão ela cena Oi, 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 missão Isso é reino, missão, hein Tem cara e tem sim Pode chamar que ela vem Tá causando duzuzum Tá no giro de R1 Ela porta Ela folga Só gosta de andar na moda Só gosta de andar na moda No fuço é te black Ou de 18 quilates Tem a mão em back boom Seu perfume é de ancho Tem batom Tem maquiagem Só pra retocar a imagem Só pra retocar a imagem Onde ela chega? De vestido da S-Rest Ela é tipo paniquete Destaque da capa da sexe De tomando que ela sobe ela desce De tomando que ela sobe ela desce Poderosa, maravilhosa Onde passa incomoda, onde passa incomoda Enxugada na mente blindada, só bebe tequila e chão dona daça Essa mina é chapa quente, é bandido experiente E trai cena, cena No Camaro ela cena, no Camaro ela cena Tegual o telefone, pode chamar que ela vem Tá gozando do zum zum, tá no giro de R1 Ela aforca, ela aforca Só gostam de andar na moda, só gostam de andar na moda No posto white black, bolo de soito quilates Tem a money, break boom, o perfume é ancho-ancho Tem batom, tem maquiagem Só pra retocar a imagem, só pra retocar a imagem Alô, milho, os pamonhas, tá estourado Ui, 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 bicho, isso é o hit, bichão O meu olhar já te pegou, meu coração já te laçou Seu rebolado não me esconde e você já pirou Agora é a nossa vez, o hit, bichão Como é que é, como é que é? Vai, vai! Pra trás e buco, pra trás e buco, 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 buco Pra trás e buco, pra trás e buco, buco, buco E buco, buco, vai, é assim, oh! Não para, 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 não para não É um buco, buco até o chão Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para não É um buco, buco até o chão O contato para shows, 75, 9194, 2911, oh! 719907, 2354 Dignia Produções O meu olhar já te pegou, meu coração já te laçou Seu rebolado não me esconde o que você já pirou Agora é a nossa vez O hit, bichão, agora Vai, como é que é? Pra trás e buco, pra trás e buco, pra trás e buco, 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 buco Pra trás e buco, pra trás e buco, pra trás Bucu, buco, como é que é? Vai, assim! Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para não É um buco, buco até o chão Vai, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para não Vai de novo, vem, 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 vem Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para não O buco, buco até o chão Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para não É assim, vai! Pra trás e buco, pra trás e buco, pra trás e buco, 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 buco Pra trás em buco, pra trás em buco, pra trás Vucu, 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 vucu Vem, vem Olha o vucu, vucu do Rede Mechou, vovão Como é que é? Vem Oi, 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 missão Como é que é? Excelente, missão, mamãe A pegada nova Piripipiripiripiripiripiradinha Ela tá maluca, ela tá dodinha Piripipiripiripiripiripiripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa! Como é que é? Parece que bebe, ela fica piradinha Ela desce no salto, ela desce no salto, fica louquinha Louquinha! Piripipiripiripiripiripiripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripipiripiripiripiripiratinha Ela tá doidona, fora da casinha Eu disse piripi, piripi, piripi Ela tá doidona, doidona na outra louca Piripi, 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 piripiratinha Ela tá doidona, fora da casinha Como é que é? Como é que é? Sucesso Aladim Ela não anda, ela desfila Quando chegar na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, bichão! Hein? Ela fica piradinha Ela desce no salto, ela desce no salto Empurra, empurra Piripi, piripi, piripiratinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi, piripi, piripiri, piripiratinha Ela tá doidona Eu disse piripi, piripi, piripiri Ela tá doidona Piripi, piripiri, piripiratinha Ela tá doidona, fora da casinha Olha o que te beijão, mamãe! Sucesso! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL